Salve, rapaziada! Bem-vindos a mais um vídeo de MyCarrie no NBA de OQ25, no Orlando Magic. O Orlando Magic tá embalado, hein? Aí, aí, você já sabe, né? Eu vou botar aqui o chat, aquela história de sempre. Ator, 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 ator. Vem pra live, o primeiro link do comentário fixado. Estamos jogando aqui na Twitch. Vocês estão vendo que tem alguns jogos que nós estamos, né, só resumindo pra vocês o que aconteceu. Mas todos os jogos do momento, nós estamos jogando ao vivo na Twitch. Você está convidado. E eu estava aqui nessa tela. Primeiro, eu vou mostrar os jogos que vai ter no vídeo de hoje. Nós teremos o jogo contra o Lakers. E nós teremos o jogo da Copinha contra o Brooklyn Nets. Certo? E o jogo contra o LeBron James é o seguinte. Vocês já viram que nos últimos vídeos, a nossa situação, apesar de boa na temporada, no momento, né, nós estamos embalados com algumas vitórias na temporada, que não nos deixou ainda numa situação positiva, mas já deu uma melhorada. Nós estamos sem o KCP, sem o banqueiro, sem o banqueiro e sem o Moritz Wagner. Quer dizer, três jogadores teoricamente titulares, né? O Wagner, ele é um sexto homem ali, jogador de rotação, mas tem over bastante alto e joga muito minuto durante os jogos. KCP e banqueiro são titulares, né? Então, jogaremos esses jogos sem esses três jogadores. Mas isso significou uma mudança muito grande na nossa rotação, com o J.L. Suggs virando titular, junto comigo aqui fazendo a dupla ali de armação do Orlando Magic, nós somos combo guard. O que isso significa? Porque, às vezes, eu levo, né, a bola no ataque na armação, e ele leva a bola no ataque na armação, a gente vai fazendo esse troca-troca gostoso na armação do Orlando Magic. Isso tem funcionado pra gente. Inclusive, vencemos, né, o Phoenix Suns muito bem. Vencemos o Philadelphia e vencemos o Charlotte também. Foram três vitórias seguidas aí do time do Orlando Magic, que tá embalado. E aí, pelas lesões, o Franz Wagner virou SF, tá jogando muito bem. Isaac foi promovido ao time titular, e o Andrew Carter Jr. com os dias contados, sendo titular também com o Culli Anthony sexto homem. Então, eu não vou enrolar muito vocês, nós vamos para o jogo contra o time do Lakers. Mas olha a tela que tá ali em cima, minha rapaziada. Eu vou apontar. Ó, 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 ó. Sugeste trade tarjetas. Ou seja, sugira jogadores para trocar e chegar no Orlando Magic. Então, nós podemos agora, nós temos, né, graças ao nosso desempenho, podemos participar de reuniões para mandar jogadores embora ou trazer jogadores para o Orlando Magic, certo? Bom, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Quem é que encaixaria com o nosso time? Eu acho que um Ala, né, ou um Center. Eu, Suggs, Franz Wagner, Banqueiro e um Center, né? Acho que um Center, né? O Embi... O cara tá maluco no chat. Tira o bagre do Wagner, meu mano. Você não viu o novo Franz Wagner, o novo bom. Você não viu o novo bom, Franz Wagner? Não viu. O Wagner começou a jogar muito, mano. Porra, é o Miles Turner, mano, o nome do projeto. O nome do projeto é Miles Turner, mano. Tem arremesso, excelente defensor. O nome do projeto é Miles Turner. Soft, pô, enlouqueceu, cara. Cara, o Miles Turner é um dos negões mais porradeiros na defesa da NBA, cara. Não sei como que ele não brigou por um Depoy sério. Se essa liga fosse séria, ele já teria um Depoy. O nome do projeto é Miles Turner. Ele é um dos melhores defensores do garrafão disparadamente. Olha aí, ó. A mais. Falou que é pica, pô. Miles Turner é irreal? É que o Miles Turner tem um overalto. Então, não sei se o time conseguiria trocar por ele. Caralho, 93 de mid-range, mano. Caralho, ô. Colôs e shots, 94. Olha o Miles... Caralho, o Miles Turner é bom, mano. Oh, say does that star-spangled banner yet wave Você que se liga na Globo! Vamos embora! Ai, que beleza. Nosso Orlando Magic está 6'10". É o ideal? Não é o ideal. Tá bom. Não tá bom. Mas já estivemos pior. Estamos nos recuperando. Lembrando que a gente começou 1'8". Então, nós estamos embalados, hein? Vamos lá no jogo no Clipitão contra o time do Los Angeles Lakers, de LeBron James e Bronny James, né? O filho dele. Vamos lá. D'Angelo Russell, Austin Reeves, Rui Hashemura, LeBron James e Antônio Davis. O time tá completo. Do nosso lado, o time tá completamente esfacelado. Sem Paulo Banqueiro e Kissy Pio. Quem teve os caldos é o Pope. Vamos embora. Começo! Vamos embora. Tá valendo, hein? Começaram me irritando cedo. Vamos embora. Marcado pelo LeBron, hein? Calma, Wagner. Wagner! O novo bom. O novo bom. Wagner me deu da água pro vinho, velho. Calma. Rouba essa bola. Vai. Seus dias estão contados, Wendell Carter Jr. Espero que você saiba disso. Essa bola já era pra ter chegado lá nele. Pegada do professor. Boa bola. Bora, Wagner. O novo bom. Franz Wagner. Calma, Suggs. E queimou o moral. Boa bola. Wendell Carter Jr. Boa bola pra três pontos. O Ronaldo Magic joga a basquete. Tenha paciência. Deixa o cara jogar. Deixa o jogo vir. Deixa o jogo vir. O jogador do treinador. O jogador do treinador. É pro Wagner. É pro Wagner. No midzinho. Sozinho. O novo bom. Do inglês. The new good. Vambora. Vamos entrar no jogo também. Vai chegar. Lá dentro. Ele tá no mismatch. Dobrou. Dobrou, Isaac. Isaac. Dá. O pivô baixo. Jonathan Isaac. Vou marcar. O Orlando Magic é o novo bom, gente. Bonito. Me solta. Me solta. Ô, louco. Vamos, Suggs. Ah. Podia fechar isso com chave de ouro. Nesse momento. Ah, é muito longe, Suggs. Bonito, Franz Wagner. Danca. Isso é raro, tá? Isso é raro. Bem raro. O nosso estilo de jogador aqui é um estilo driblador, armador. Bandejeiro, tá? Não tem muitas bolas de três. Não tem dunk. É tipo o Kairi mesmo, só que o Kairi tem mais bolas de três, né? Ai, ai, ai. Não pode cair. Boa! Bora, Isaac. Solta a bola. Isso. Bora, Wendel. Sharingan, velho. Sharingan. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação, senão o Sharingan. Caralho, que isso, paizão. O rei do Predict. Vamos, time. Bora, Vaguely. Na média de Estados Unidos, você gosta. Ah, e o novo bom. The new good. The new best. Ah, 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 ah. Oi. Boa. Pirulito roubado. Moleque, o Orlando Magic tá praticando. Bizarro. Que isso? O Orlando Magic tá praticando, mano. Que isso? É inês por causa d'água pro vinho. Eu não baixei a dificuldade, obviamente, né? Que eu não sou maluco. Cara, o script é muito forte. Não tem jeito. Ah, cara, por que eu tô marcando o Anthony Davis, cara? Marcado, 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 marcado. Ah. Caiu o White. Ah, cara, eu não acredito, mano. Porra, o Vanderbilt é uma aranha, cara. O Spider-Man é um amigão da vizinhança, cara. Não é possível, cara. Olha os Predict, cara, que esse cara tá dando. Olha o Wagner. The new best. The new best. Franz Wagner. Tá desandando a surra pro Papai Lebron. A surra pro Papai Lebron está bem real. Está acontecendo. Vamos, Suggs. Jelly Suggs. Jelly Suggs. Vamos tentar voltar pra esse jogo, Suggs. Bora, Wagner. Falta. Que isso? Bandido. Bandido. This is corruption. This is a theft. Lakers, né, cara? É cinco contra seis, né? Vamos, Suggs. Jelly Suggs. Magic já voltou ao normal. Não, velho. Assim, faz parte. A gente tá numa crescente. A gente tá sem três titulares, gente. Calma, Wagner. Wagner, tá contra o guard. Vai, guard. Tem que forçar. Dobraram. The new best. Cara, o que que aconteceu com esse maluco ficou um monstro, mano? Não dá pra explicar o que aconteceu com ele, mano. O script estava forte aqui. Mano, o script estava pegando ele de verdade, assim. Firme, forte e gostoso. O quê? Opa, opa. Ai. Velho, é muito chato. Aposenta, cara. Ninguém te aguenta mais, cara. Aposenta. Bora, Suggs. Boa bola. Cara, eu olhei esse window. Cadê Júnior, cara? Eu vou adoecer com esse maluco, mano. Ele vai me deixar doente, gente. Ai, não. Ah, não. Lembrou. Meu Deus. Galera, aparentemente, a magia do Mickey acabou. Pô, não era pra tá esse placar, cara. Que isso. Placar é muito mentiroso, cara. Não, Cole. Chuta. Cole! Cole! Que isso? Infelizmente, voltou a ser roda-fama, galera. Ah, mano. Olha isso, cara. Por que que tu dobrou? Cara, eu vou chorar, mano. O cara te matou umas 30 pontos do Lakers à toa, de bobeira, mano. Chega. Levanta o bracinho. Ai, Guga. Meu Deus. Bora. Dá. Dá. Mas não dá, né? Dá. Dá. Ah, não vai acontecer. Ah, eu fui pro banco, cara. Pro mini day cover. Eu vou voltar com o jogo acabado. Ai, que tristeza. Vamos, Suggs. É, LeBron James tá me ensinando uma lição. Eis o nome do vídeo, Daniel Radical. Time de amadores fazendo os torcedores de palhaço. Ai, caralho. Ele não pegou. Ai, ai, ai. Ai, ele não pegou. Dagger do LeBron James. Cara, eu não acredito que esse cara não pegou aquela bola, mano. Sério mesmo, mano. Mas é que ele tomou um bloco aí. Double, double. Os garotos tentaram. Os garotos tentaram. Mais um jogo abaixo, né? Sou novato. Vou se lá. É normal. And one. Cross-over do LeBron James. Bota, Radical. Bota aí, vai. O quê? O quê? Dá. Dá. Mas a gente não vai virar. Mas dá. Ah, essa defesa não dá, né? Aí, vai virar. Aí. O quê? Caralho, a bola foi lá pro outro lado e voltou, cara. Cheguei no jogo meio tarde, né? Talvez seja a culpa minha. Talvez. Talvez. Cheguei no jogo meio tarde. Projeto roubado. Da mão do melhote. Ah, mano. O quê? Cara, inacreditável, cara. Ah, meu Deus, mano. Valeu. Os garotos tentaram, mano. A gente tá sem três titulares. Três titulares lesionados. É isso, cara. Vai, valeu. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. É... Os garotos tentaram. Deu uma hora que não deu. O termo era esse. Nós amassamos. É, tentar o lúdico no Turner, né, mano? Cara, o Bairro e o Turner vai ser perfeito, mano. Não, sério mesmo, mano. Caralho, é um cais perfeito. Nosso time, mano. Ele é expirante? Xiii! Aí eu acho que tem mais chance. Mas talvez também ele venha e não fique. Tem esse mundo também. Expirante significa que ele tá no último ano dele de contrato. Tá vendo aqui em cima? Ele tá no último ano. E aí, se o Indiana, entre aspas, não trocar ele agora, não ganha nada. Porque ele pode ir embora sem renovar. Teoricamente, os jogadores ficam mais baratos. Dependendo do jogador, né? Obviamente. Gente, cara, é ele. É ele. É o nome do projeto. É ele, mano. Vamos ver se o GM agora vai atrás. Bom, a gente vai jogar agora um jogo contra o Brookly Nets. Não vamos subestimar o Brookly Nets, porque a gente já perdeu pro Brookly Nets nessa temporada. A gente já perdeu pro Brookly Nets nessa temporada. Vamos jogar sério. Ai, mano, eu não acredito, cara. Cara, o time perdeu. Maldito homem que acredita no homem. Cara, olha essa sequência de derrota aqui, cara. Não existe, cara. Ai, 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 ai. Mais um jogo da copinha pro nosso Orlando Magic. Seis vitórias e catorze derrotas. Cara, a gente fez uma sequência aqui na Twitch. Se você não está na Twitch, é louro radical. Olha a chamada. Comentário fixado aí do link aqui na Twitch. Hoje nós estamos jogando ao vivo, cara. Teve uma sequência de três derrotas. Detroit, Chicago e Charlotte. Que macho. Tá doendo. O quê? Tá doendo legal. O quê? Assim, melhorou o time da temporada? Melhorou, velho. Mas tem muito ainda ao que trabalhar o nosso Orlando Magic. O nosso GM está na pista tentando contratações, né? Agora o Shams já tweetou que o Orlando Magic está tentando a troca por Miley Starner do Indiana Pacers. Então o time está tentando se recuperar aí, já que estamos sem três jogadores titulares, né? Sem o Movag, né? Sem o Banqueiro, que é o nosso franchise player. E sem o Kissy P, que é o nosso melhor defensor. Então o time está passando por umas merdas. E ainda assim o time conseguiu algumas boas vitórias. Mas, bom, precisamos reforçar. Precisamos reforçar. Vamos lá. A bola vai subir pra mais um jogo da copinha. Lembrando que nós estamos invictos na copinha. Só porque eu falei isso que nós vamos perder. Começou! Au! 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 Vamos, Suggs! Ai, Suggs! Calma, Suggs! Calma, Suggs! Cara, olha que bonito que está, mano, esse clima da copinha, mano. Independente de você gostar da quadra ou não, olha que bonito que está o jogo, mano. Eu achei muito bonito, mano. Real oficial. Ai, Bungdanovich. Meu Deus, ele vai fazer 40 pontos. O Bungdanovich vai fazer 40 pontos. Pisou fora, não? Ai, Ken Thomas. Sabe o que ele é chuta-chuta, cara. Fica em cima dele. Que bolinha no Jalen Sangues. Jalen Sangues. Jalen Sangues. Mais habilidade, um pouco mais nesse jogo. Medo de fazer merda. Bonito, Engel. Eu sabia que ele ia vir, mano. Ele veio tentar me pegar no bloco. Eu conheço esses jogadores que gostam de dar muito bloco. Green Light. Vamos. Vamos embora. Média distância. Média distância, ele domina. Não tanto, mas domina. Tem essa bolinha. Precisa forçar, Sangues. Ele vai forçar. E vai dar bom. Jalen Sangues. The new best. Um novo bomb. Jalen Sangues. Boa bandeja. É disso que eu estou falando. O jogo controlado deixa vir. Não precisa forçar. Gelli Layup Não, isso aqui você tá batendo Faz que é gostoso Faz que é gostoso Faz sim, faz sim E a gente venceu os dois primeiros Esse aqui é o terceiro da copinha Nosso grupo no caso A gente venceu Charlotte, Philadelphia E agora tá pegando o Brooklyn Ai, Suggs, deu um espacinho, Suggs Porra, o Banco Danovic só tem esse chute Ele não sabe nem andar em quadra Ele não sabe nem correr Ele só sabe arremessar a bola ao sexto Porra, e tu dá esse espaço ainda Aí é pra matar um De raiva Bonito, Wendell Wendell, cá te juro Bonito Bonito de ver Vamos, Isaac I see you, boy Do inglês Eu te vi, garoto Vambora Deixa jogar, deixa jogar Deixa jogar Ah Tudo é disso Que isso, Colinto Olha que bonito Half-corte Vai, vai, vai Isso aí, fica em cima Fica em cima Dobra, dobra a marcação Deixa ele, deixa ele Que ele não arremessa Isso aí, marcou certo Vai, Isaac Vai, Isaac Isso, girou Girou a defesa Ai, moving Ai, é mérito Ah, tá Defesa boa Bem postada Se cair a bola no move É mérito dele, total Jalen Suggs Tá Daqui a pouco eu desmonto Bota mint to main Marca mais em cima Não, mais em cima Mais em cima Suggs, Suggs Mais em cima Suggs Tá muito longe Caralho Calma, Suggs Tá bom Frans 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 O novo bom Frans Sem querer Apertei pra pedir a bola Rápido Acabei tocando Boa Bandejinha Vambora Ai, muito longe Suggs Tá muito longe Suggs É sério O que você tá fazendo Green Light Média distância Vambora Tinha que forçar Tinha que forçar Como Wendel Não dá pra eu ficar Finalizando em cima De um maluco Que tem 100 de bloco Wendel Kytel Jr Boa Ai, Suggs Peste tempo aí Peste tempo aí Porra O Jalen Suggs Tá aqui Bora Vamos jogar Vamos jogar Green Light Pra 3 Vamos jogar Futebol Tinha porquê Cala minha boca Wendel Kytel Jr Cale minha boca Imediatamente N1 Jalen Suggs Agora eu entendi Que bonito Jalen Suggs Vai Suggs Você me deve essa Você me deve essa And1 Caralho Ele tá jogando Com a força do ódio Mano Que porra Essa Que isso Mano Começa Não é feio Recomeçar Não é feio Recomeçar Não é feio Recomeçar Deixa o jogo Vim Não tenha pressa Pô, tá muito maneiro Sério mesmo Eu nunca joguei Desse jeito Não choquei Calma Ai, ai, ai Ele só faz isso Ele só faz Isso Vamos mudar Vamos mudar Essa defesa Do Bogdanovich Vou botar o Isaac nele Senão a gente vai ficar aqui Até amanhã sofrendo com isso Bonita defesa Gira, gira, gira Que bolinha O pivô macho Jonathan Isaac Aí, ó Olha o pivô macho Como é que marca Diferente Olha a diferença Isso é força não Não é feio Recomeçar Não é feio Recomeçar Isso Recomeça Não é feio Não é feio Não é feio Isso Trabalha Vem a screen Me diz Me diz Tu vai dentro Na bandeja Que bonito Não é feio Recomeçar Tá vendo Sem desespero Sem querer transformar O jogo Numa correria Desenfreada Joga no nosso ritmo Isso é o rolô da Magic Joga Bittance Checked in For Wendell Carter Ai, ai, ai Cara, só tem um cara Jogando do outro lado Cara Bonito de ver, mano Vamos trabalhar Suggs Suggs Jalen Suggs Mano Ai, vou falar pra você Mano Ele lembrou que é bom Gente Jalen Suggs 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 Jogada ensaiada Não, jogada ensaiada Do Orlando Magic A gente treinou isso a semana inteira Mano Você ter Olha o Franz Wagner Mano Ele lembrou que é bom Gente Olha que bolinha Jalen Calma, Jalen Franz Wagner Ele lembrou O novo bom Franz Wagner Senhoras e senhores É bizarro Como ele lembrou que é bom Depois daquela reunião Mano Que a gente teve Lá no RH E não foi sacanagem Teve realmente uma reunião No front office Calma Marcação Marcação Abre os braços Isso Chega nele Close out Close out Close out Defesa 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 Quando você enfiar a faca Você roda Para não deixar sobreviver O adversário Porque se ele sobreviver Ele vai te matar Tem que girar a faca Cara Tem que virar a faca Cara Tem que girar Tem que girar a faca Pivou macho Ah Ele pegou o remoto Não Não Quando você enfiar a faca Você roda Para não deixar sobreviver O adversário Porque se ele sobreviver Ele vai te matar Vamos girar essa faca Gente Ó A bola tem que ir nele Que ele vai iniciar a jogada Ó Ó Pegou a visão Pegou a visão Belo passe Franz Wagner O novo bom Roubado Vou tomar Não Vou tomar Eu fui O PG macho Acabou né Vai ser a terceira vitória Na copinha do Orlando Estamos invicto Hora a hora Daniel Radical Quem poderia imaginar Estamos invicto Pela copa Pela copa Estamos invicto na copinha Quem poderia imaginar Pela copa Legenda Adriana Zanotto